Te amo tantão, assim ó Te amo muito, te amo mais Te amo muito, muito, muito e muito mais Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Te amo muito, muito do tamanho do universo e um pouco mais Te amo muito, te amo mais Te amo muito, muito, muito e muito mais Te amo muito, muito do tamanho do mundo Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim, 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 ó Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Quando eu te vi, eu gostei Quando te vi, eu gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi a pé, mais ou menos E quando fui te beijar, deixei Quando te abracei, amei E aquela noite falamos de estrela Eu cometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor? Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 assim Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Quero solucionar Desejo Tchau, 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 tchau E aí E aí